Amados irmãos e irmãs, paz e bem, nós estamos nos aproximando para o retorno de nossas missas presenciais. Vamos rezando e vamos participando da melhor maneira possível. Então eu vou mostrar nesse vídeo que a igreja está preparada para te acolher, bem para celebrar conosco a Eucaristia. Então o piso da igreja está todo marcado com esses adesivos, com o distanciamento necessário para o momento também da Santa Comunhão. Os bancos que serão usados serão todos esses que estão marcados com o sinal amarelo. Então todos esses bancos com o sinal amarelo é que podem ser usados. Aqui à frente nós colocamos pareado por causa dos ministros da Eucaristia. A coleta, o dízimo, será recebido através destes cofres no decorrer da igreja. Então quando você, se assim desejar, fazer a sua colaboração, não passará cestinhos, caixinhas, você vai deslocar do seu banco e colocar aqui a sua coleta. Os padres, a equipe de apoio vai organizar com vocês todas as outras questões de momento da comunhão, da entrada da igreja. Na porta da igreja nós colocaremos um banner nas três entradas da igreja, onde você vai ler como você deve proceder aqui dentro. Da igreja está espalhado o álcool gel, você vai ter que aplicar o álcool gel na entrada e na saída, se assim quiser. No momento da comunhão, você vai se posicionar nesses espaçamentos e você também vai receber álcool gel na sua mão, antes de aproximar da mesa da Eucaristia. Importante, durante todo o período da celebração, você deve estar de máscara. Você só vai tirar a sua máscara para a Santa Comunhão. No dia, durante toda a celebração, você é convidado a estar de máscara. O único que vai estar sem máscara na igreja é o presidente da celebração. Tá bom? Capela do Santíssimo. Será permitida a entrada de quatro pessoas na Capela do Santíssimo. Então, nós pedimos a colaboração que quando você chegar, terá uma pessoa aqui na porta também cuidando. Você faça a sua oração breve, sua adoração breve e saia para que outros possam entrar. Pedimos, por favor, que diante das imagens sacras, você faça a sua breve oração. Pedimos que neste período, não toque nas imagens. Nós vamos colocar os cartazes, lembrando, senão nós vamos ter que tirar as imagens da igreja. Isso eu não quero fazer. Então, pedimos a colaboração de todos vocês. Não toque nas imagens. É um novo jeito de ser igreja. É um novo jeito que nós encontramos para receber vocês bem, neste primeiro final de semana, destes 15 dias do retorno às nossas celebrações públicas. Então, que Deus abençoe todos vocês. Leiam atentamente todos os avisos e cartazes que estarão espalhados na igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem.